Quem será? Vamos descobrir em breve, querido. A magia Lalilu. É uma menina! Minha pequena. Vamos chamá-la de Ashley? Surpresa! Afaste-se! Deixe minha titia segurá-la. Isso é pra você, mana. Adeus, Celestia. Mamãe! Acho que estou apaixonado. Lalilu, você pode me ajudar com um presente? Vamos pegar uma flor. Prepare mais algumas. Uau! Um buquê! Uma rosa azul. Encontre uma fita. Embrulhe a caixa. Grãos de café. Enrole em uma bola. Cubra com glacê. Doces pra todos os gostos. Embalhe as guloseimas. Excellent! Luna vai adorar. Obrigada, agora vou ganhar o coração dela. Querida, tenho uma surpresa. Vamos ao encontro? Que fofo! Vou me arrumar. Eu espero lá fora. Que bobagem! Por que preciso de tudo isso? Eu não como isso. Rosas? Que cheiro! Igual ao pai dela. Quem fez isso? Sua filha. Não fui eu. Você está de castigo. Mas eu estou falando a verdade. Não chore, querida. Vem comigo. Não é a sua hora. Não! Vá embora. Venha, querida. Isso não é justo. Eu preciso crescer. Nós vamos ajudar. Ótimo! Vamos fazer um molde. Marque com uma linha tracejada. Dobre as bordas. Experimente na parte de cima. Passe uma linha na agulha. Decore com um cinto. Adicione uma flor. Pegue uma pedra preciosa. Cole no tecido. Use um pincel. Ashley agora é uma adolescente. Obrigada, Olilu. Eu desenhei nossa família. Pai, olha! Ai, Luna. Papai, estou aqui. Agora não, Ashley. Mas eu trabalhei tanto. Tudo por nada. Ele não me ama nem um pouco. Filha, por que você está chorando? Ninguém precisa de mim. Venha comigo. Ai! Vamos comprar novos. O que foi isso? Precisamos de um médico imediatamente. Você está bem? O que há de errado? Precisamos de aventais. Vamos fazer. Pegue um pouco de tecido. Junte-o. Adicione tiras. Aqui está o segundo. Desenhe o coração. Cole na frente. Uma estampa fofa. Pegue um elástico. O que você vai cozinhar? Biscoitos. Biscoitos. Olha só o que eu tenho. Mamãe, ótimo. Por onde começamos? Vamos fazer a massa. Primeiro, a farinha. Adicione o leite. Agora corte em pedaços. Uau, doces. Opa. O que aconteceu? Peguei você. Vou esmagar essas guloseimas. Só um pouquinho. Elas estão chegando. Hora de assar. Depressa, experimenta. O que cheira também? Amazing. Biscoitos. Meus favoritos. Yum. Chocolate. Jack, não faça isso. Eu quero mais. E esse também. Não sobrou nada. Faremos mais. Minha barriga está doendo. Precisamos ir. Tchau, mamãe. Eu vou sentir sua falta. Precisamos de um cofrinho. Corte um espaço. Melhor em rosa. Escolha um canudo. Corte com uma tesoura. Adicione pernas. Orelhas fofas. Agora o focinho. Adicione uma cauda. Use um furador. Perfeito. Aqui está a primeira moeda. Você acha que a Ashley pode economizar para o seu sonho? Outro lolicente. O cofrinho está quase cheio. Eu posso comprar uma bicicleta. Preciso ir ao shopping. Tudo bem? Prepare-se. Onde você vai? Comprar uma bicicleta. É o meu sonho. E o meu sonho é um vestido novo. Luna, vamos lá. Tem tanta coisa aqui. Nada adequado? Essa, eu quero essa. Escolha óbvia. O que fazer? Um vestido ou uma bicicleta? Pai, você me prometeu. Não posso pagar os dois. O vestido será meu. Me dá o cofrinho. Eu preciso mais dele. Meu porquinho. Agora o dinheiro é meu. Eu vou comprá-lo. Espera por mim. Eu adoro fazer compras. A gente compra a bicicleta na próxima. Um kit de costura essencial. Pegue uma tesoura. Corte com cuidado. Um alfinete vai ser útil. Junte os carretéis. Enrole as linhas. Perfeito. Faça uma almofada. Apare com um alicate. Coloque tudo em uma caixa. Cole uma etiqueta. Decore a caixa. Isso vai ajudar a se vingar de Luna. É isso. Já chega. Madrasda má. Vou bolar um plano de vingança. Exatamente. Vamos ver. Exatamente o que eu preciso. Ela vai adorar. Pela bicicleta. Ela precisa de uma lição há muito tempo. E colocar de volta como estava. Cobrindo as evidências. Este é o meu melhor vestido. Quero experimentar. Jack, como eu estou? O que é isso? Querida, tem um buraco aqui. Você está brincando. Este é realmente o seu melhor vestido? Eu sei quem fez isso. Ashley, vem aqui. Foi um acidente. Você está de castigo. Sim. Hoje é dia das mães. Eu vou levar minha Ashley para passear. Não sintam nossa falta. Vou ficar de olho nelas. Vamos fazer um balão? Escolha uma parte. Um pouco de massinha. A maçã não vai fugir. A maçã não vai fugir. Conserte a cabeça. Alise a crina. Desenhe os olhos. Cobre com esmalte em gel. Encontre o arame. Prenda o balão. Um presente para a Ashley. Obrigada. Aqui está. Pônei. Olha, algodão doce. Você pode comprá-lo? Claro, querida. Aqui está. Vamos continuar? Eles estão aqui? Parece que ninguém... Coloca mais. Espero que ela morda a isca. Só preciso esperar. Isso é um Loli Dolar? Opa. Ai, socorro. Eu vou pegar... Estou indo, Ashley. Dinheiro? Meu dia de sorte. É meu. Que prêmio. Que legal. Ai, Jack. Algo está errado. O que foi isso? Elas armaram isso. Eu não esperava isso de você, Celestia. Ashley, vamos para casa. Mas não fomos nós. Não dê ouvidos a ela. Eu estou com febre. Ashley está doente. Alô, ambulância? Já estamos a caminho. Mude o visual. Prepare o molde. Corte com tesoura. Costure com linha. Pegue um papel de espuma. Adicione uma gola. Voilá. Coloque um distintivo. Estou indo ajudar. Você chamou uma médica? Minha filha está doente. Sou eu, sua mãe. Como curá-la? Te dou isso. O que? É um chupa-chups. Que gosto estranho. Isso não é um pirulito. E você não é médica. Jack, olha. É a Celestia. Sai daqui. Ai, Teddy. Brincando de novo? Papai deixou. Eu proíbo. Me dá. Sem brinquedos. Madras da mão. Não chora. Temos uma ideia. Pegue um pouco de pelúcia. Prepare as metades. Você vai precisar de uma máquina de costura. Encontre uma câmera. Escolha um olho. Volte pro lugar. Decore com laço. O ursinho com a câmera vai expor Luna. Meu brinquedo. Agora vamos trabalhar. Instale a câmera. Ângulo perfeito. Ashley, você tá aqui? Bom. Devo ter imaginado. Luna está aprontando alguma. Toma isso. E aqui está a evidência. Hora de uma pausa. Mãe. Pai. O que aconteceu, Ashley? Luna é uma vilã. Eu consegui filmar tudo. Vamos ver. Olha, você consegue ver agora? Como eu estava errado. Você mentiu pra mim. Me perdoe. Mamãe. Luna, por que você fez isso? Eu também quero uma família. Desculpe, Luna. Vamos pedir pizza? Alô? Entrega. Seu pedido. O que tem na pizza? Anchovas. Minha favorita. Ei, mana. Tenho novidades. Eu também. Estou esperando um bebê. Eu vou ser mãe. Uau. Vamos descobrir os sexos? Pizza rosa. Vai ser uma menina. Minha vez. Você vai experimentar. Ok. Você vai ter um menino. Pegue um frasco de glitter. Esvazie o frasco. Preencha com solução. Rosas. Leve uma conosco. Ótimo pro crescimento do cabelo. Luna! Vou tomar banho. Seu pedido. Onde está o shampoo? Aqui está. Que cheiro maravilhoso. O que tem de errado? Olha. Essa é a primeira vez que eu vejo esse frasco. Direto nas mãos de Lalilu. Use um estilete. Corte a sola. Pinte de branco. Vou precisar de glitter. Coloque um pouco de polimento. Polvilhe purpurina. Os sapatos estilosos estão prontos. O que temos aqui? Hmm. Ahá. Você não vai muito longe. Pronta pra passear? Eu só preciso calçar os sapatos. Ai, que pesado. Puxa. Tênis não seria melhor? Eu consigo. Então vamos. Querido, espera. Meus pés estão doendo. Ai, eu vou sentar. Como eu posso ajudar? Podemos trocar? Ele parece ótimo. Oh, não. Uou, que confortável. Você pode carregar a bolsa? Ok. Trocando? Oh, meu Deus. Como eu posso andar nisso? Continua. Prontos pra um pouquinho de magia? Voa lá. Bem-vindos, pequenos. Mude a cor dos olhos. Agora o cabelo. Prepare o tapete. Um pouco de cola quente. Faça fios. Pinte. Está lindo. Agora troque de roupa. Coloque uma saia. Os bebês estão prontos pra irem pra suas mamães. Está um lindo dia. Olá? Mama? Taca aqui. Barriga roncando. Como eu posso ajudar? Croissant e bolo. O que a ambulância está fazendo aqui? Onde estão indo? Elas foram levadas pro hospital. Interessante. Os bebês estão prestes a chegar. Estão prontas. Nice. Lá vêm os bebês. Meu menino. Doces bebês. Nossas esposas estão aqui? Celestia. Luna. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Aposto. Já podem descansar. Voltaremos em breve. Dormindo? Bom. Eu concordo. Venham comigo, crianças. As irmãs não suspeitaram de nada. Precisamos de um detector de vilões. Lixe a aspereza. Esfregue no composto. Cobre a superfície. Tudo bem. Adicione a tela. Cole a impressão. Deloitte, cuidado. Crisálida não vai conseguir se esconder facilmente. Como estão os nossos bebês? Eles foram sequestrados. O que é isso? É... Foi feito por... Crisálida! Não sem um detector de vilões. Agora vamos descobrir onde ela está escondida. Vamos dar uma olhada no parque agora. O que isso está mostrando? Precisamos configurar isso. Parece que está funcionando. Celestia, olha! O sensor está se movendo. Para onde vamos? Vamos descobrir. Por aqui. Ninguém vai nos encontrar aqui. O que são essas vozes? Em algum lugar por aqui. Deve estar escondida. O detector mostra... Aqui! Detector? Já sei. Preciso confundi-los. O que tem de errado com isso? Oh, não! Vamos ter que procurar sem ele. Eu quase fui pega. Pegue a cápsula LOL. Remova a alça. Use os cortadores de fio. Tudo bem. Escolha as peças. Recorte as sobras. Melhor em verde. Cubra com esmalte. Fio de chenile. Escolha o mais brilhante. Crisálida irá precisar. Estamos em casa. Sentem-se. Meus queridos bebês. Esperem por mim aqui. Muito adiante. Vamos procurar brinquedos? Gatinho, esconda-se. Finalmente eu consegui ler. Vamos brincar? Vamos! Onde vamos começar? Vamos! Quem que pula mais alto? Que divertido. Podem fazer silêncio. Quem é o primeiro? Juntos! Boa! Ai, preciso de fones de ouvido. Bem melhor. Ai, finalmente está tranquilo. Vamos descer. Ups. Uau! Uau! Velas! Taca aqui! Brinca com a gente. Estamos entediados. Vamos, 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 vamos! Vamos passear. Talvez vocês adormeçam no parque. Prepare o frasco. Cole a tampa. Desenhe uma linha pontilhada. Passe o estilete. Pulverize. Uau! Instale as dobradiças. São muitas sobras. Escolha o papelão. Coloque a peça por cima. Pinte novamente de azul. Coloque isso dentro. Pegue o cabochão. Anexe o botão. Enrole o papel. Prenda o suporte. Cole a placa. Envelheça um pouco. O banheiro está pronto. Crisalho dormiu pra vocês de novo. Ai, eu estou cansada. Quietos. Onde eles podem estar? Ainda não olhamos aqui. Eles não devem me ver. Preciso de um disfarce. Fiquem quietos. Ufa. Ai, que calor. Vamos nos acalmar. Duas xícaras. Aqui está. Delicioso. Sim, passei. Não, obrigada. Mais? Não vou dizer não. Minha barriga. O Alilu vai ajudar. Depressa. Me ajude. O que tem de errado? A porta está empirrada. O plano funcionou. Aí está você. Eu preciso de ajuda. Amigo? Me deixa sair. Pera. Liberdade. Temos um plano. Precisamos de um estilingue. Encontre um pouco de madeira. Pegue uma serra. Isso é bom. E aqui está o carro. Tira as rodas. Coloque a moldura. Pinte de amarelo. Cole o estilingue. Amarre um elástico. Preparem os pompons. Teste. Bom trabalho. Obrigado, Alilu. Puxe. Lá estão eles. Vocês estão perdendo seu tempo. Você pediu por isso. Miri. Temos os filhos. Eu estou sozinha. O que devemos fazer? Alilu vai ajudar. Querida Sister Lol. Fixe no suporte. Repinte o cabelo. Desenhe os brilhos. Becara com Thule. Recorte a coroa. Crisálida. Aqui está sua filha. Parabéns. Minha bebê. Mamãe. Amo você. Estamos juntos de novo. Onde está o meu marido? Nossa família também precisa de um pai. Luna. Eu vou te salvar. Fora. Agora você. Querido. Pegue as crianças e corra. Eu vou segurar ela. Não vou permitir isso. Saia do reino. Hoje não. Toma isso. Outra. Irmãs. Vocês não estarão mais unidas. O que aconteceu com as princesas? Direto para o lixão. Coitada. Venha conosco. Abandone a roupa. Um visual novo e modesto. Use uma camiseta velha. Coloque o molde. E trouxe-o. É hora de experimentar. Decore a bainha. Um vestido surrado e uma coroa de papelão. Um visual comum para uma princesa. Boa sorte. Você vai precisar. Luna, o que aconteceu com a gente? Vamos, vamos. Doce lá. Servos. Alteça. Gostaria de jantar? Que delícia. Sim. Um momento. Que posição. Lagosta está servida. Princesa, o que é isso? Expulsa ela do palácio. Por aqui. Espera, ainda não terminei de comer. Você não pode me pegar. Devolva a propriedade. Um cupcake. O que eu devo fazer agora? Vamos cortar um pequeno frasco. Remova a tampa. Conecte as peças. Ensina dentro. Dore o corpo. Pegue uma lente emprestada. Esconda as costuras com os trás. Pegue alguns canudos. Monte o tripé. Monte a luneta nele. Uau, diamante. Fixe. Um luxuoso telescópio vai ajudar a explorar o espaço. Quero dar uma olhada. Por que a lua não brilha como as estrelas? Isso deve ser arrumado. Servos? Ao seu serviço. Decore a lua com o strass. Ela deve brilhar. O quê? Você está brincando? Estou falando sério. Vamos. Você vai subir. Não, vai você. Uma escada para o céu. Tenho medo de altura. Você consegue. Você consegue. Vai. Quanto tempo mais? Eu estou tonto. Fica aí. Mais perto. Toma cuidado. Aqui? Esquerda? Direita? Não consigo ouvir. Ops. Ah! Opa! Fui eu? Estou satisfeita. Brilho ofuscante. Marque o papelão. Adicione um assento. Cubra com estopa. Pegue alguns gravetos. Monte a moldura. Algumas asas de papelão. Cole-as nas laterais. Decore com uma estrela. Envelheça com giz de cera. Precisamos de uma almofada. Um trono modesto é um símbolo de poder lembrado. Tem alguém aqui? Está tão sujo aqui. Eca! Mal consigo me desprender. Hora de limpar este lugar. Sim. Teias de aranha por toda parte. Ainda sou uma princesa. Preciso de um trono. Isso está desconfortável. Que tal aqui? Muito pequeno. Vou ter que fazer um trono sozinha. Vamos pegar os materiais. E juntar tudo. Muito melhor. Super! Bem, vou descobrir alguma coisa. Pegue um pequeno frasco. Cubra com papel espuma brilhante. Pegue uma meia miçanga. Cole os botões. Like e dislike de ícones. Um pino para a antena. Decora com estraço. Assistir a um filme vai ser mais divertido com um controle remoto sofisticado. Luna, encontro você no cinema. Ok. Celeste, você gostaria de ir ao cinema? Estarei lá em breve. Luna está sendo levada para o cinema. Ah, minhas costas. Obrigada. O que está passando? Estão precisando escapar. Polícia, cadê? Hum, sem graça. Servo. Aqui está seu controle remoto. Não gostei. Próximo. Próximo. Ah, adoro horror. Ah, que assustador. Estou me dando arrepios. Vamos pegar uma folha de papelão. Coloque o molde nela. Corte as peças. Tonifique com uma esponja. Adicione detalhes. Pegue um pouco de papelão ondulado. Use uma tesoura. Cole por cima. Recorte algumas folhas verdes e nuvens. Ajuste as decorações. Prepare a cortina. Tecido luxuoso. Pendure as cortinas. Cole uma placa. Envelheça com tinta dourada. O sol e a lua estão no palco. Prontos para ver o show? Celeste encontra brinquedos antigos. Nossa, isso é um teatro de fantoches. Deve estar aqui em algum lugar. Encontrei. Luna e eu adorávamos. E se mostrarmos a peça para as crianças? Elas devem gostar. Vamos lá. As crianças estão brincando no parque. Querida, olha. Uau, o que é isso? Um teatro? Uau! Vocês estão prontas para assistir ao show? Era uma vez. Duas irmãs. O sol e a lua. A sol nascia pela manhã. E sua irmã a substituía de noite. Mas um dia elas brigaram. A lua baniu a sol. E a noite eterna caiu. Mas logo elas se reconciliaram. E o planeta ficou cheio de amor e harmonia. Isso é interessante. As crianças estão emocionadas. Então, vocês gostaram do show? Foi maravilhoso. Você deveria fazer isso mais vezes. Aqui. Obrigada. Dinheiro! De quem você mais gostou? Da lua ou do sol? Escreva aqui embaixo nos comentários. Vamos escolher uma base. Cole uma foto. Crie um efeito 3D legal. Usaremos isopor. Embrulhe com papel espuma. Despeje um pouco de cola quente. Vamos montar tudo junto. Uma tampa que muda a hora do dia. Adicione uma seta. Coloque alguns botões de ajuste. O dia se transforma em noite. Tudo está seguindo seu próprio curso. Uau! Olha que lindo! As estrelas estão brilhando. Que a noite dure para sempre. Princesa, quando será dia? Não conseguimos ver o sol. Sinto sono o tempo todo. Olha! A noite traz lindos sonhos. Luna, por favor, traga o dia de volta. Precisamos de luz. O quê? Eu te dou a luz das estrelas. Queremos o dia. Troca! Tudo bem. Aí vem o seu sol. Uau! É tão brilhante. Aproveitem. Kevin, acorda! O quê? Finalmente amanheceu. Já é dia de novo. Adoramos a noite e o dia. Elas deveriam alternar entre si. Lali Lu, por favor, me ajude a fazer as irmãs amigas de novo. Precisaremos de um lenço. Vamos preparar o tecido. Pegue um pouco de papelão. Recorte a capa. Cubra com o tecido. Transfira uma impressão. Cole nas páginas. Tire uma foto. Preencha o álbum com fotos. Lua de um lado. Sol do outro. Um álbum cheio de fotos de família vai trazer lembranças. Vamos dar para as princesas. Sim. Celestia, não é hora de fazer as pazes? Ei! Nunca! Não é hora. Tudo foi tão bom. A própria Luna me expulsou. Olha. Mas olha, esse é um álbum de fotos da sua família. Impossível! Ah, Luna. Estou com tanta saudade de você. Precisamos fazer as pazes. Obrigada. Obrigada. Servo, venha aqui. Obrigada. Sem princesa. Arrume. Será feito. Ok. Desculpe. O que você fez? O que? É minha irmã. Uou. Eu estava tão errada. Preciso consertar isso. Celestia! Luna! Me perdoa. Vamos esquecer o passado. As irmãs se reconciliaram. Nem tudo saiu como planejado. Vamos pegar os acessórios. Escolha uma base por pingente. Cole no espelho. Preencha com esmalte em gel. Agora vai para a máquina. Feito. Desenhe raios com cola quente. O sol e a lua. Anexe uma alça. O espelho do sol e da lua está pronto. Que poder eles possuem? Cuidado, irmãs. Você não vai nos impedir. Vocês são impotentes contra o meu cajado. O que devemos fazer? Nossos espelhos. Vamos repetir a magia. Exatamente. Vamos. Toma isso. Vamos combiná-los. O poder do sol e da lua. A explosão é enviada de volta para a vilã. Fluttershy salvou Grisálida. Olá, Fluttershy. Vamos mudar sua aparência. Faremos uma saia de tecido azul. Vamos experimentar. Adicione um espartilho. Podemos encontrar materiais no lixão. Vamos tirar um pouco de sujeira dos porcos. Adicione um pouco de água. Vamos sujar a roupa de Fluttershy. Manchas sujas com pastéis. Tadinha da boneca. Um evento beneficente para apoiar os animais. Oh, que lindo aqui. Olá, animaisinhos. Estamos arrecadando ajuda para os animais do santuário. Aqui está. Ela deu seu último dinheirinho e foi morar na floresta. Eu conheço cada cantinho aqui. E eu tenho onde dormir. Tudo bem. Vou procurar outro lugar. Um lindo portal de arco-íris. Vamos pegar um pouco de papel de espuma. Uma peça maior. Faça um esboço. Lua crescente. Papelão metálico. Conecte as peças. Padrões dourados. Decore. Um lindo espelho maravilhoso em forma de lua. Luna está descansando em casa. Quem está aí? Oi, Luna. Como você está? Ótimo. Vamos ao torneio? Claro. Só preciso me arrumar. Ai, um bolo. Oh, meu Deus. Desculpe. E esse espelho? É mágico. Olha. Com ele, guardo os sonhos dos pôneis e dos humanos. Ah, dá vontade de dormir. A própria Pinkie Pie adormeceu. E não precisava de mágica. Ei, acorda. Ai, desculpa. É hora de irmos para o torneio. Sim, vamos. Eu quero um vestido luxuoso. Não se preocupe. Encontraremos o visual certo. Contorno do espartilho em papel espumado dourado. Apare. Coloque a renda. Modele as asas. Decore os ombros. Pulseiras com pedras preciosas. Vamos fazer uma coroa. Experimente. Uma roupa magnífica para a Princesa Celéstia. Cidadãos da cidade. Vou conceder seus desejos e conceder-lhes riquezas. Venham. Seu chapéu mágico. Aqui, isso é pra você. Obrigado. Obrigado. Meus queridos cidadãos, é hora de eu ir... Uau, obrigado. Uma esteira de bambu. Monte a estrutura. Ah, ah, olá. O que você está fazendo? Você pode me emprestar uma bolsinha? Costure a borda. Faça a entrada. Prenda com laços. Musgo e galhos cresceram nela. A barraca está suja e remendada. Mas vai se tornar o lar aconchegante de Fluttershy. Não vou um dia. Juntei muita comida. Fluttershy trabalhou duro. Aproveitem. É tudo pra vocês. Aposto que vou comer mais. De jeito nenhum. Eu? Ah, espera. Espera. Vem até mim. Ok. Fluttershy colocou os tetões pra dormir. Meus animais estão cheios. Apenas o panda vermelho não comeu o suficiente. Tem um terneio chegando. Preciso de ajuda. Vamos tirar as medidas. Desenhe um esboço. Duplique em papel de espuma. Armadura brilhante. Proteção dos braços artesanais. A magnífica armadura de prata para a princesa Luna está pronta. O torneio começa. Consegui. Ninguém está aqui ainda. Aí vem o oponente de Luna e o juiz do torneio. Bem-vindos ao torneio, participantes. Ie-há! Só pode haver um vencedor. Qual o prêmio? A campeã vai receber uma mala cheia de dinheiro. Vamos! Não tão rápido. Comecem! Ai, eu não consigo acertar. Que delícia! Ai, tá com fome. Ninguém nunca perdeu assim antes. Aqui está seu prêmio. Vamos pegar um pouco de papelão. Corte com uma faca. Cubra com tecido. A base para a cama. Cubra as laterais com pelúcia. Fixe a cabeceira. Tome uma posição. Cortinas de tule. Uma bela cama de docel vai proteger os sonhos de Celestia.